Esse nome aqui ficou foda, OneFiles Cara, eu colocaria o nome Tiro É o que não tem, embaixo, aí embaixo é o que não tem Nossa, olha os nossos amigos ali atrás, ali, véi Esse vai pro... Caralho, esse vai pro xvídeo, véi Ó, pro xvídeo, véi Esse vai pro xvídeo, mano E esse vai Termina o serviço, termina o serviço ali já, véi Termina o serviço, vai Termina o serviço Isso aí é o transform que tu bebeu os mais, ó Olha só, não, nem vai Nossa, que lenda, mano Dedé Caralho, o Dedé Ele morreu, mano Você não viu o carro, você quase matou a gente, véi É o mesmo suma, agora a gente tem que achar a de C6, né? Mano, Dedé, vai precisar de 17 agora Mano, outra coisa Olha ele pra ele